Sol e chuva e assim se fez a cena do ditado popular na tarde dessa segunda-feira. Foram pingos ralos na maioria dos lugares por onde eles caíram. Um casamento de calor e umidade que trouxe mormaço. Imagina ficar 12 horas de coturno, colete à prova de balas, tudo preto. Não tem quem não transpire se não tiver ventilador ou ar-condicionado. Às vezes eu abro o colete um pouquinho, mas não pode ficar o tempo todo tirando o colete não. Enquanto isso, nos telões do Cimego tem movimentação de massas de ar. Significa um refresco a caminho? Pode até ser que sim, a partir de quinta, mas não dura muito. Ela vai passar um pouco de uma maneira rápida, mas vai sim provocar áreas de instabilidade. E estamos na expectativa com áreas de instabilidade acima de 10 milímetros em alguns locais. Outros pode chover até 50 milímetros. A frente fria ainda está no sul, precisa chegar no sudeste e só depois vem para Goiás. Vai ajudar, mas não tanto os produtores de grãos que sofrem com a estiagem. O produtor precisaria de chuvas, mas em sequência, infelizmente, é isso que nós não estamos visualizando. Após a passagem da frente fria, ela vai provocar essas áreas de instabilidade, estamos observando os nossos modelos, que nós temos hoje previsão para 15 dias aqui disponível, que se mego, para grátis, para todo mundo, para a gente colocar sempre essa informação. Nós já visualizamos um tempo mais estável. Em alguns períodos, a temperatura pode até dar uma trégua e ficarem abaixo dos 30 graus. Mas ainda estamos bem longe de usar os looks das coleções de inverno, que já estão nas vitrines. Os especialistas em tempo dizem que pelo menos por mais 30 dias, o calor não deve dar trégua. Deve seguir a média da última semana, em que Goiânia quase bateu 34 graus de máxima. Enquanto isso, Carla espera que o tempo mude e que ao invés da chuva ir embora no domingo, fique um tiquinho mais. Quantos dias para poder dar uma refrescada? Um mês de semana, né?